Ah ah ah, ah 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 Não vem que cê não paga minhas contas E nem sabe como elas tão pagas Me julgue e não leva em conta Que você também é um mala Eu gosto de curtir a night Por pa espaço plate Mão bom dia é rodo Te foda-se seu ar Se tiro na sua face Passa o cheque ou é maite Baby não ba bico, eu bebbi mas não sou boba E sempre vou tá aqui só pra calar sua boca Se cês sabem que as mina é o berço, por que não respeita nós nessa porra? Deixa as mina ficar com quem elas quiser, até porque eu não vejo defeito e sei cachorra Mas se você ver, reveja sua mente e se remova Os papias mudaram, vocês que são brancos, mas agora é o que digo, corra, vem Tô maluca, 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 não encosta no meu link Tô maluca, 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 mais fofo pra mim Tô na luta, na luta, na luta, no corre do dia Tu só disputa enquanto eu disputa em disputa, então some daqui Porque eu cresci ouvindo que lugar de mina é na cozinha Mas o rap me fez a ver se vir inteligente Infelizmente toda vez que me regiu na cozinha, esteve no som pra fritar com essas mentes Vão dizer que trap com voz de mina é fraco Vão dizer que ainda sempre desafina no tom Mas quando é, mano, cês falar que é avançado, nunca vergonha ou amor nem fazer vocês ter dom Vão dizer que é puta se eu mostrar o rabo E se eu não mostrar, também não vai tá bom Mas vou fazer de pra calar esses pela saco Quem sabia se não tem uma mera evolução Mas se for dessa porra, vou botar ali nessa zorra Porque eu tô embolada Dá uma reviravolta das ruadas da escola, que ninguém nem dava bola e agora tá revoltada Odeio de desnome, não brinca com gente poli Porque quando o mundo gira, nóis já chega na porrada Duvida da minha ira, que isso aqui é minha vida Quando nóis subir, leva junto a quebrada Amo muito ser gostosa Amo muito ser solteira Sem probleminha nas costas Eu sempre curto a noite inteira Amo muito ser gostosa Amo muito ser solteira Sem probleminha nas costas Eu sempre curto a noite inteira Amo muito ser soltinha Amo muito ser soltinha